Recentemente, esse disco aqui completou 40 anos, Back in Black, e é a respeito dele e de algumas histórias muito interessantes, eu vou contar aqui nesse vídeo. Presta atenção. Fala batera, eu sou Ivan Buzic, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Está começando absolutamente do zero? Está à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Buzic, curso Bateria, foi feito pensado em vocês todos. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E, como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício. Suporte via WhatsApp comigo mesmo. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Clique agora no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, recentemente, um dos maiores discos de todos os tempos completou seu quadragésimo aniversário. Back in Black, do ACDC. E eu vou contar algumas historinhas a respeito desse disco. Inclusive, algumas histórias que eu não contei naquele episódio do Aposto que Você Não Sabe, do ACDC. Lembra? Pois é. Vale a pena você assistir. Não esquece, evidentemente, de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu quero começar esse vídeo contextualizando um pouco o surgimento dele. Porque o que acontece, cara? A banda tinha lançado seis discos de estúdio. E eles ainda não haviam conquistado completamente o tão sonhado mercado americano. Que ainda hoje é importantíssimo você conquistar esse mercado. Mas na época também era impressionante. Era muito mais. Depois de muito esforço, eles já tinham conseguido uma ótima abertura com esse disco aqui. Highway to Hell. Que é o meu favorito. Vendeu muito e tal. Mas ainda faltava o passo seguinte. Que era justamente sedimentar a posição da banda dentro daquele mercado americano. E ampliar ainda mais as vendas. Os lucros da turnê. Só que como você bem sabe, o Bom Scott morreu em fevereiro de 1980. E aí a morte do Bom Scott ameaçou desmoronar toda essa estratégia. E ameaçou desmoronar de uma certa forma a banda, né? Depois do funeral do Bom Scott, o Malcolm Young e o Angus Young já tinham decidido. O cara falou, não, aquela banda tem que continuar. Inclusive no enterro do Bom Scott, o pai do Bom Scott chegou para os dois e falou assim, cara, vocês têm que continuar com a banda, bicho. O espírito do Bom Scott vai ficar muito puto da vida se vocês pararem por causa dele. E aí, você tem que escolher um substituto. E você sabe muito bem que o escolhido foi o Brian Johnson. Que era ex-vocalista do G.O.R.D. Que já tinha impressionado a banda antes. E principalmente o próprio Bom Scott, quando ele assistiu a um show do G.O.R.D. E, aliás, tem uma história curiosa. O Bom Scott, ele tinha ficado tão bem impressionado com o Brian Johnson, quando ele viu um show do G.O.R.D. que ele estava ainda naquela banda Fraternity, antes de entrar no A.C.D.C. E ele tinha visto um show do G.O.R.D., cara, em que ele viu o Brian Johnson colocar o guitarrista da banda dele nos ombros enquanto o cara solava e saia andando no meio da plateia. coisa que o Bom Scott imitou para fazer a mesma coisa com o Angus Young. Ele fazia isso. E aí, o Brian Johnson foi escolhido, aquela coisa toda. E aí, chegou a hora de gravar o disco seguinte. E aí, o produtor que trabalhava com eles, que era o Robert John Muttland, ele sugeriu que, inclusive, era o cara que tinha deixado o som do A.C.D.C. mais radiofônico ainda no Highway to Hell, né, se você comparar com os discos anteriores. E aí, o Muttland, ele sugeriu que a banda fosse gravar nas Bahamas, né? Até para eles se livrarem, assim, da taxação do imposto de renda britânico, né? Era mais barato gravar nas Bahamas do que gravar em Londres, por exemplo. E aí, naquele episódio do Apóstolo Que Você Não Sabe, do A.C.D.C., eu contei para vocês que as gravações começaram muito mal, que os caras chegaram no meio da maior tempestade que tinha rolado até então naquela região, que os caras tiveram as guitarras temporariamente confiscadas, que os funcionários do hotel onde eles ficavam trataram os caras muito mal, aquela coisa toda, que os quartos eram minúsculos, que eles ficaram três dias sem eletricidade e que não podiam deixar o quarto aberto, tinha que trancar o quarto toda hora que eles saiam do hotel para ir para o estúdio por causa dos ladrões. Isso aí eu já contei tudo naquele episódio do Apóstolo Que Você Não Sabe, do A.C.D.C. Só que tem alguns detalhes a respeito do Back in Black que eu não contei na época, até porque senão o vídeo ia ficar com 70 horas de duração. Mas eu trago aqui para vocês agora. Primeiro, cara, eles tinham o caderno de letras do Bom Scott. Eles levaram esse caderno para o estúdio. Só que assim, nada dali foi usado. Tá bom? E quem assistiu também o episódio do Apóstolo, lembra que eu contei naquele episódio que a primeira música que eles começaram a trabalhar foi You Shook Me All Night Long, que a letra era do Brian Johnson, que ele era apaixonado por carros, que ele escreveu a letra de Hells Bells no meio de uma tempestade, aquela coisa toda. Mas tem uma outra historinha muito interessante, cara. Tem duas músicas desse disco aqui, que é Have a Drink on Me e Let Me Put My Love Into You, que essas músicas foram trabalhadas em Londres, nos ensaios que eles fizeram de pré-produção antes de ir para as Bahamas. E quando eles trabalharam nessas músicas, o Phil Rudd, que é o batera, ele não estava nessas sessões de ensaios. Quem foi para a bateria? O Bom Scott. Então, os esboços dessas canções, os esqueletos delas, foram feitos com o Bom Scott tocando bateria. Um pouquinho antes dele morrer. E aí tem um outro detalhe, cara, nas gravações desse disco, que eu acho que é legal a gente mencionar. Você sabe muito bem, cara, que o Mutt Lange era um produtor que levava o perfeccionismo a um nível de obsessão inacreditável, cara. E essa característica do produtor, ela atingiu a todo mundo, cara, mas principalmente o Brian Johnson. Porque o que acontece, cara, o Mutt Lange era tão chato com a maneira de interpretar que o Brian Johnson estava colocando nas músicas, principalmente até com a pronúncia, que tem músicas desse disco aqui, cara, que o Brian Johnson chegou a gravar mais de 25 takes diferentes, cara. Para uma única música. Para depois, né, o Mutt Lange chegava para ele e falava assim, meu, canta de novo. Não tá bom. Canta de novo. Canta de novo. Cara, desculpa, o Brian Johnson chegou uma hora que ele estava quase enlouquecendo, cara. O outro que estava enlouquecendo no meio da gravação, cara, era o engenheiro Tony Platt. Engenheiro de som do disco. Por quê, cara? Porque ele ficou desesperado. Porque na hora que ele chegou no estúdio, que chamava Compass, ele percebeu, cara, que as salas de gravação daquele complexo que era o estúdio, eles eram para um tipo de som muito mais sequinho, muito mais limpo. Que era exatamente o contrário do que o som do ACDC precisava, cara. Então, o que acontece, cara, não foram poucas as vezes que os caras tiveram que parar para mexer na estrutura do isolamento da sala, cara, para poder diminuir essa característica natural. E tem outra coisa, né, cara, várias vezes as gravações, como eles gravavam nas Bahamas, né, que são ilhas, né, cara, várias vezes eles tiveram que interromper a gravação, porque entravam uns caranguejos, umas aranhas, dentro da sala onde os caras estavam gravando, cara. Era um negócio impressionante, chegava, era bizarro. E aí, depois que eles terminaram de fazer a gravação, eles foram mixar o disco no Electric Lady, que é aquele estúdio em Nova York, que foi construído pelo Jimi Hendrix, né. E aí, nessas sessões de mixagem, é que eles resolveram que Hells Bells tinha que ter um sino. Mas não era qualquer sino. Tinha que ser um sino que tivesse uma determinada afinação para eles poderem incluir em Hells Bells. E aí o gerente da banda, né, acho que o tour manager, se eu não me engano, o cara foi atrás de um sino, não conseguiu encontrar, e ele encomendou um sino que tinha que ter aquela afinação, ele encomendou isso numa fundição em Nova York. Só que o que aconteceu? E depois esse sino seria usado nos shows. Só que como os caras estavam demorando para entregar esse sino, eles resolveram experimentar gravar os sinos de uma igreja que tinha meio que do outro lado da rua, onde tinha o Electric Lady Studios. E aí os caras foram lá, levaram os microfones e tal, só que além do sino, ele não ter a exata afinação que eles precisavam, toda vez que eles davam a badalada, os pombos que ficavam ali, saiam voando, e faziam um barulho tremendo, e acabavam atrapalhando a gravação. Por isso que eles tiveram que esperar chegar o sino, eles instalaram o sino no estúdio, e fizeram a gravação, que é o que você ouve em Hells Bells. Ah, tem um detalhe também, a capa toda preta, um sinal de luto pela morte do... do... do bom Scott, assim, o Malcolm Young, ele decidiu, cara, que a capa tinha que ser toda preta e que não tinha que ter nada que fosse muito visível do nome e do título do disco. tinha que ser tudo preto e em CDC Back in Black tinha que estar só em relevo na capa. Como acontece aqui, tá vendo? Não sei se você consegue ver, tá vendo? O título tá em relevo. Esse contorno cinza foi conseguido pela gravadora depois de muita discussão. Porque a gravadora falou, cara, de jeito nenhum nós vamos lançar um disco com tudo preto, sem ter o nome de ninguém da banda visível, esse tipo de coisa. Então, esse contorno aqui, que é o contorno que tá na edição original, esse contorno cinza, cara, isso só foi... o Malcolm Young só concordou porque chegou uma hora que ele falou, cara, ou a gente lança desse jeito ou não vai lançar. Loucura total. Mas, enfim, o Malcolm Young bateu o pé e ficou, então, essa capa com o título em relevo, e com o nome da banda com esse contorno aqui. E aí você sabe muito bem, né, cara, que o disco foi um sucesso absurdo, embora ele tenha começado vendido muito mal, mas aí depois foi feita uma campanha de divulgação, eles fizeram clipes de praticamente todas as músicas e aí começou a rodar na MTV o tempo inteiro e aí o disco foi vendendo, vendendo, vendendo e aí chegou a ser um estrondo, né? Até hoje é considerado um, se não me falha a memória, um dos três discos mais vendidos de todos os tempos. E já que eu estou falando desse assunto, nada melhor do que trazer pra vocês mais uma promoção exclusiva do nosso canal, que é o livro High Voltage, escrito pelo Jeff Apter, claro, que é a vida do Angus Young. Obviamente que é o personagem principal da história da banda, é a cara da banda e esse livro conta a vida do Angus Young, tá? Todo o foco está em cima dele. E é um livro bem interessante porque traz algumas informações muito, muito, muito interessantes sobre o ponto de vista do Angus Young. Então, você já sabe, clica aqui no link aqui embaixo ou no nosso QR Code que você está vendo aí no vídeo, preenche o cupom exclusivo de desconto com REGISTADEUINDICA tudo junto e você vai poder adquirir esse livro aqui com 25% de desconto, tá bom? Não esquece, clica aqui no link aqui embaixo, preenche o cupom direitinho, REGISTADEUINDICA e na hora de finalizar a compra, você vai ter 25% de desconto, beleza? Vale a pena conhecer esse livro aqui. E vamos continuar agora o nosso papo, claro. E o sucesso foi tão grande, cara, que até mesmo os discos anteriores do ACDC que não tinham vendido tanto, começaram a vender que nem água, cara, tipo o High Voltage, o Leatherby Rock. O sucesso do Back in Black foi tão grande, cara, que a gravadora resolveu até lançar no mercado americano um disco inédito, inédito dentro do mercado americano, que era o Dirty Deeds Done, Dirt Ship, que era inédito nos Estados Unidos. E o sucesso do Back in Black fez com que esse disco fosse lançado. Já tinha sido lançado na Europa, em todo o mundo, mesmo nos Estados Unidos, e foi lançado por causa do sucesso do Back in Black, cara. E é uma coisa impressionante, cara, esse disco recentemente completou 40 anos do seu lançamento. E é um negócio incrível, porque você ouve esse disco, ele não envelheceu absolutamente nada, e influenciou todo mundo que mexia com Hard Rock naquela época e as gerações posteriores e ainda influencia até hoje. Você pega o som do Airborne, por exemplo, é em si de si total. E vou falar uma coisa para você, cara, se eu ouvesse isso parece uma coletânea. Não tem uma música que você fala hum, essa aqui não é tão legal. Cara, todas são sensacionais. Pois bem, meu amigo e minha amiguinha, isso então foi um pequeno vídeo para para comemorar, vamos dizer assim, esse quadragésimo aniversário desse álbum espetacular que tem que estar evidentemente na coleção de qualquer pessoa que goste de rock ou mesmo até de quem não gosta. Tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja que tem os produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um episódio aqui falando a respeito de um assunto interessante para vocês. Beleza? Então, abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até mais!